Oi, tudo bem minha amiga? Que bom, seja muito bem-vinda ao meu canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E a dica de hoje, o que será, o que será, o que será, o que será? Essa tiara aqui, dupla face, minha amiga, é a coisa mais linda do mundo. Além dela ser dupla face, ela é dois em um. Ela pode ser usada assim, com esse lacinho, ou sem o lacinho. Deixa eu tirar aqui pra você ver, aí eu apertei muito. Ou sem o lacinho, assim, tá vendo? Dupla face, você pode usar de um lado ou do outro. É só você virar com o lacinho. Não é uma graça? E você não tem noção como ela é fácil de fazer. Olha aqui, que gracinha. Ela parece um turbante, tá vendo? Muito charmosa, muito rica em detalhes. E eu tenho certeza que você vai gostar de fazer esse passo a passo. Mas antes do passo a passo, você vai ali no botãozinho vermelho, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. E ativar o sininho, porque com isso você vai receber todos os vídeos que eu colocar. Terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã. Tem vídeo novo aqui no canal. E eu tenho certeza que você não quer perder, não é? Porque são peças fáceis de fazer, peças vendáveis. E eu uso muito material reciclável, que é o mais importante, porque o nosso meio ambiente agradece. Não é mesmo? Então, vamos parar de falar. Ah, um recadinho pra você aí, que é artesão, que você é artesã, que tem muita dificuldade de vender o seu artesanato. Tipo isso aqui. Vai, você vai aprender isso hoje. Certo? Certo. Aprender muito fácil. Aí você fala... Poxa, Débora, eu sei fazer coisas lindas, mas eu não consigo vender. Como é que eu faço? Eu tenho uma dica muito legal pra vocês, só que vai ser lá no final do vídeo. Por quê? Eu quero que você aprenda a fazer a peça, fazer ela lindíssima, pra depois você aprender a vender. Certo? E qual é a dica? Você vender pelo WhatsApp. Isso mesmo. Todo mundo hoje em dia tem WhatsApp. Você tem certeza que também tem. Então, minha amiga, assiste o passo a passo e eu te espero lá no final do vídeo pra me dar essa dica pra você, ok? Então, bora o passo a passo. Bora lá dar início mais um passo a passo de hoje, que é a tiara dupla face. Vamos precisar, obviamente, de uma tiara. Os moldes eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, ok? É esse aqui, tá bom? Vocês vão imprimir, recortar e riscar nos tecidos. Como este aqui, ó. Duas vezes desse e duas vezes desse, que é com a dobra do tecido. Veja, ó. Dobra do tecido, ok? Então, você vai dobrar o tecido e riscar, como eu fiz neste aqui, ó. Neste amarelinho, tá vendo? Riscado, esse coloridinho eu já fiz, já cortei. E eu risquei no amarelinho, agora vamos recortar. Então, vai ficar assim, tá vendo? Então, você vai fazer um de um tecido e o outro de outra cor pra ficar dupla face, ok? Muito bem. Vamos colocar direito com direito, tá vendo? As duas partes, ok? E vamos passar uma costurinha em toda a volta. E vamos deixar, mais ou menos, dois dedinhos nesta região aqui, ó. Nesta parte, ok? E aqui, a mesma coisa. Vamos colocar direito com direito, tá vendo? Assim. E vamos costurar toda a volta e vamos deixar uma aberturinha nesta região aqui, ok? Muito bem. Bom, eu já costurei o meu, tá vendo? E eu deixei a aberturinha aqui nesta parte. E a outra, eu costurei toda a volta e deixei a costurinha aberta aqui nesta parte. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos desvirar as duas peças. É bem fácil. Vamos precisar de alguma coisa pontuda, tá bom? Pra gente virar direitinho. Mas, a gente vai iniciando com a mão mesmo. Depois, nós vamos usar, ó... Eu uso muito uma agulha de tricô, tá? Eu acho muito mais fácil. Mas, se você não tiver, pode ser tesoura, pode ser um cabo de pincel, enfim. O que você tiver aí. Ó, já desvirei essa parte. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa maior, tá bom? E pronto. Já desvirei as minhas partes. Agora, nós vamos colar, passar cola nessas duas aberturinhas que nós deixamos aqui. Eu uso bastante a cola pano. Tá vendo? Ela cola super bem. Então, vamos passar cola na onde tem a aberturinha. Tá vendo? Vamos fazer isso nas duas partes, tá bom? Amor. Muito bem. Agora, vamos passar a ferro, tá? E isso vai ajudar também, com a temperatura do ferro, a colar mais rápido a cola quente, tá? Vai fazer um efeito mais rápido. Então, é só passar a ferro agora. Esse chorinho que vocês estão ouvindo aqui no fundo é da Pietra, minha netinha, tá bom? Ela está aqui do meu lado, fazendo companhia pra mim, que a mamãezinha dela foi ao médico. Então, vocês vão ouvir aí uns chorinhos de fundo, tá bom? Bom, agora, depois de passar, nós vamos fazer um vinco somente na parte maior, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Vamos fazer esse vinco com o ferro, tá? Olha, vai ficar assim. Por quê? Porque vai ser a base da onde a gente vai passar duas costurinhas. Nesse vinco, nós vamos fazer uma costurinha de um centímetro do lado direito e um centímetro do lado esquerdo. Usando a referência, este vinco. Que vai ficar assim, tá vendo? Eu já passei a minha costura e assim que vai ficar, ó. E esse vai ser o espaço onde nós vamos passar o arquinho, tá? A tiara. Agora, numa das pontinhas, nós vamos abrir a costura. Como eu estou fazendo, só um pedacinho, bem aonde nós costuramos, pra gente poder passar a tiara, tá? Olha, vai ficar assim, ó. Aberturinha e nós vamos passar a tiarinha por aí. Tá bom? Muito bem. Depois que passar, nós vamos colocar cola novamente. Ou você pode fazer uns pontinhos invisíveis. Aí, vai da sua preferência, tá bom? Eu prefiro a cola, que é bem mais rápido. Tá certo? E ela vai ficar assim, ó. Vamos dar uma ajeitadinha. Tá bom? Aí, pra ficar dupla face, nós vamos dar uma torcidinha, olha, como eu estou fazendo no vídeo, ó. Somente de um ladinho, pra ficar um charme. Vai ficar tipo um turbante. Por isso que eu falo dois em um. Porque você pode usar tanto assim, sem o lacinho, ou com o lacinho amarradinho, como eu vou fazer agora. Então, você vai ter duas tiaras em um. E essa foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que tenha gostado. E também quero que você faça várias dessas, pra você sair aí vendendo e fazendo muito sucesso. Beijos, tchau! Então, o que você achou do passo a passo? Fácil pra caramba, não é? Você vai poder fazer várias peças dessa e vender. Que é o intuito do canal eu te ensinar peças vendáveis. Nunca esqueça disso, tá? Então, só que muitos... Acabou esse problema. Por quê? Eu tenho a dica pra te dar, que é venda mais pelo WhatsApp. Isso mesmo, você pode vender qualquer coisa, né, amiga, pelo WhatsApp. Você não tem noção. Só que a gente precisa aprender o caminho das pedras, não é mesmo? E pra você ter acesso ao caminho das pedras, infelizmente, você tem que ter um treinamento. E isso é um investimento. Pensa aí, diferente, tá? Ah, eu vou ter que gastar? Não é isso, minha amiga. Você tem que pensar a diferença. Isso é um investimento para o seu negócio. Se você quer crescer, se você quer vender bem, se você quer ter o seu próprio negócio trabalhando em casa, você tem que investir, não é mesmo? Que nem muitas pessoas fazem faculdade pra ter uma profissão. E você paga pra isso 5 anos, 3 anos, depende qual é o curso que você quer fazer. E aqui no marketing digital também é a mesma coisa. Você tem que pagar por algo pra investir, pra você ter conhecimento. Porque nada vem de graça, nada cai do céu. Você tem que correr atrás. Então, você tem que investir pra você ter o seu próprio negócio, como eu fiz, tá? Vou dizer pra vocês, eu já investi em vários cursos e hoje eu vivo do meu artesanato, graças a Deus. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, vai tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa me chama que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau.